A força tática do 2º Batalhão de Polícia Militar prendeu na tarde de ontem uma mulher de 28 anos por tráfico de drogas, isso aqui na rodoviária municipal de Três Dagoas. Nós falamos sobre a rodoviária aqui de Três Dagoas, né? Inclusive, amanhã nós vamos trazer uma matéria exclusiva aqui no Culseira, porque a Polícia Militar, ela reativou o policiamento ali. Mas nem o policiamento ali, pelo que eu tô vendo, tá inibindo a ação desses indivíduos. O Alfredo Neto traz as informações pra gente na tela do Pulseira. Vamos lá. Uma mulher de 28 anos foi presa pela força tática por tráfico de drogas após ser flagrada com 1 kg de maconha em uma bolsa na rodoviária de Três Dagoas. A mulher esperava por um ônibus com destino à cidade de Mirandópolis quando chamou a atenção dos militares. Durante uma revista, os militares encontraram na bolsa da mesma 1 kg de maconha. Para os PMs, ela contou que levaria a droga para Mirandópolis e receberia R$ 180,00 pelo frete. A mulher contou que pegou a droga na cidade com a pessoa desconhecida e que teria sido contratada por um presidiário naquela cidade. A mulher contou que pegou a droga na cidade! A mulher contou que pegou a droga na cadeia de tráfico de drogas na cidade de Mirandópolis, a Dias Dagoas, a ETC. Obrigado.